seguinte. Ontem, pra quem não sabia ainda, foi o dia da pochete. Esse acessório tão polêmico que divide opiniões até hoje, né? Por mais que esteja ou não esteja na moda, tem gente que não gosta de jeito nenhum e tem gente que ama, por mais que não esteja na moda. A gente vai falar sobre isso e formas de usar a pochete com a Renata Mello, que é consultora de moda e tá com a gente hoje. Tudo bom, querida? Bem-vinda! Obrigada! Tudo jóia! Olha aí, gente, temos aqui uma vitrine praticamente só de pochetes, né? É isso aí! E elas tão grandes, tão bonitas, né? Elas cresceram, né? Passou o tempo, elas aumentaram. Pô, deram fermento nas pochetes. É! Porque tinha até as pequenininhas quando a gente era criança e tudo mais. Tinha, 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 tinha aquelas que eram rígidas, né? É verdade! Agora olha o tamanho, que delícia! Você vai contar pra gente que a gente pode usar a pochete numa boa hoje, que tá liberado. Total! Então tá bom. Eu vou dar um recadinho e já venho pra gente conversar, tá bom, Renata? Vamos conversar sobre ela, pochete. Vamos parar de falar mal das pochetes, gente? Olha quanta pochete moderna, legal, que vai deixar um look bem bonito. Agora, é claro que ela tem uma super história pra contar e eu queria que antes, Renata, da gente mostrar como usar, formas, como deve, como não se deve, que você contextualizasse um pouquinho historicamente a pochete. Tá bom. Ela surgiu quando? Ela surgiu há 100 anos atrás, 1900. É mesmo? É, na época da guerra, quando os homens foram, eles começaram a ir pra guerra, as mulheres precisaram trabalhar. Então até, inclusive, muitas usavam até como um acessório, como motorista de ônibus, assim, elas eram motoristas de ônibus, elas usavam pra guardar moeda, dinheiro, e ter as mãos livres. E aí, teve uma evolução que, apesar desse momento, né, ruim que era a guerra, ela continuou sendo um acessório que foi importante pra... E se você parar pra pensar, é um acessório muito curioso, porque... Ele é muito prático. Ele é prático demais, é seguro, foi até o que você falou, porque a gente... Ele tá colado no nosso corpo. Na frente, no corpo, né? Ele é uma extensão do nosso corpo, né? Se você parar pra pensar. É acessível, né? Agora, essa forma que tá sendo usada agora, fica mais acessível, tanto aqui, quanto aqui. Exato. Fica facinho da gente acessar qualquer coisa, né? E ela passou de uma época que ela era mais estruturada, então ela era de couro, depois de lona, depois veio nylon, né? E a gente tem aqui algumas... O nylon veio também pra ficar. E ela teve todo esse movimento, essa atualização que a moda faz, né? Conforme vai passando o tempo, ela vai se atualizando. E por que será que, durante uma época, ela virou, assim, o acessório do demônio? O pessoal queria ver qualquer coisa. Achava, né? Mas não queria ver uma pochete. O que você não gosta... Ele inventou que era brega. Exato. Uma pochete. Pois é, quem é que inventou que era brega? Eu falo que se bobear, são as próprias passarelas que, em algum momento, aparecem. Então, ah, agora é cool, é legal. E depois fica, não, é ultrapassado, ninguém mais usa. Eu não sei você, mas eu sempre gostei. Você gostava de pochete? Durante uma época da minha vida, ela foi uma das coisas mais úteis que eu já tive. Eu vendia bijuteria na faculdade, quando eu fazia jornalismo. E na hora do intervalo, eu abria a loja, literalmente, em cima de um banco. Era muita mercadoria. E aí eu ficava, assim, foi o início do Plano Real, naquela época o pessoal tava com bastante dinheiro. Então eu vendia muito, graças a Deus. E aí eu lembro que eu ficava trocando, assim, mercadoria por dinheiro. Eu voltava com a pochete lotada. Se não fosse a pochete, eu não ia conseguir vender tanto quanto, porque eu precisava dessa agilidade mesmo. Mas a pochete que eu usava na época, ela é meio feinha. Então, mas elas eram mesmo. Mas se você olhar aqui, olha, até te mostrando, isso aqui, tem muita gente que até usa no carnaval e acha que isso daqui é pochete, mas isso aqui é uma doleira. A doleira, gente, é acessório. É, você vai viajar e você coloca... Obrigatório do viajante. Exatamente. Fica por dentro da roupa. Fica por dentro da roupa. Doleira, exatamente. Né? Depois ela acabou sendo, né, acabou evoluindo e ó, aquele formato mais tradicional. Olha a metalizada, que linda. Toda, né? Mas o que eu mais gosto é que assim, se a gente for pensar, você quer guardar o celular, carteira, documento e tal, você precisa de um tamanho maior. E aí a moda entra com toda essa graça e charme. Olha que linda, até por dentro ela é bonita, bem laranja assim, né? Então você traz cor, você traz uma textura, né, então aqui tá em botonê, aqui tá em matelassé, então é um material leve. E você pode usar, então, até com a roupa que você tá. Olha que linda. Não é super moderna, deixa qualquer visual super moderno. Agora vamos mostrar como usar? Lógico. A gente tem dois queridos aqui, primeiro eu quero chamar a Sheila Cadete, que tá aqui, entra minha linda. Olha só com um look branco, aliás é a cor da semana, tá? E tá com uma pochete, esse tom é um roxo, né? É um tom que você pode, tem gente que até fala, mas eu vou comprar uma roxa, gente, vai com tudo, até depois a gente coloca no seu visual. Então o que eu gosto é que é o seguinte, pra nós mulheres que a gente tá, às vezes tem gente até com criança no colo, criança pequena. Então ela te dá uma liberdade que ela vira, como eu falei, extensão do seu corpo, você pode usar ela pra trás, que é muito confortável. Se eventualmente você tiver num, sei lá, tá com, você tá no meio de multidão, no meio de muita gente, você coloca ela pra frente, que também te traz essa segurança. Mas não é feio usar ela pra frente, porque eu entrei com ela, assim, no começo do programa, falei, será que eu tô acertando? Não, tá linda. Tá tudo bem usar assim? Tá ótima, tá ótima. Ah, legal, gostei. Não, tá super estilosa. Ou você pode usar, inclusive, né, você pode colocar também na cintura. É, na lateral. E qual é a altura ideal? Ela tem que tá realmente nessa região, nessa altura aqui da, como a gente chama, da pochete do nosso corpo. É tão engraçado, quando eu falei que eu virei aqui pra falar de pochete, me perguntaram, você vai falar, mas a gordura abdominal? Eu falei, não, pochete. O acessório. O acessório, é. Não aquilo que tá sobrando, né, gente. Não. E a altura, eu falo que você é que manda, você é que você coloca onde fica mais confortável. A minha sugestão é que fique na altura da cintura também, que você pode também usar ela aqui, olha. Ou ela, porque, na realidade, essa é uma alça, mas pode ser, você pode trocar por um lenço e, de repente, fazer isso de um cinto, ó, e você coloca aqui atrás também. Ai, que legal. Não, fica super estilosa. Por exemplo, tá tendo shows, essas coisas, você quer ir? Um monte, um outro. Um monte. Amanhã eu vou em um. Então, você usa dessa forma. Super bem-vinda. Eu gostei dessa ideia. Então, trocar essa alça aqui, inclusive, olha só que legal, ela vem com esse mosquetão, né, pra poder tirar. Isso. E aí, trocar por um lenço, mais estiloso, que combina com a cor. E aí, você amarra onde você quiser. Então, o que que é legal? Essa pochete é uma pochete que a gente chama até de banana, que é uma evolução da pochete tradicional, que é aquela que a gente tem bode, que tem muita gente que tem bode. Eu vou falar que eu adoro, pra ir pra academia. Aquela com, como é que chama aquele fecho? Nossa, aquele creque, creque de plástico, né? Que quebrava. Que quebrava, é. Você não tinha que fazer com a pochete depois. Já era. Outra forma estilosa de usar é você usar assim, olha, como se fosse uma bolsa. Ah, é como uma bolsa de mão. Ela vem com uma alça também. É, e você nem precisa tirar a alça. Porque aí, assim, você tá com pressa, você coloca. E essa coisa, a praticidade que é importante. É. Gostei, viu? Gostei muito. Agora, o que é legal, eu gosto de acessórios democráticos, que atendem tanto a nós mulheres, quanto aos homens também. Vamos chamar? O Gidio Moreira tá com a gente também aqui. Pode entrar. Obrigada, viu? Tchau, Ana querida. Olha aí, gente, pros homens. Que legal. Aqui, é uma pochete aquela com modelo um pouco menor. E a gente vê que ele também pode usar. Então, os homens, eles também usam da mesma forma que nós usamos, né? Que é transpassada. Você pode usar na cintura, ou você pode usar de costas. Vou pedir pra você virar aqui, ó. Ou você pode usar de costas também, que fica super descolado. Quer dizer, muda o estilo, mudam as cores, mas a forma de usar para homens e para mulheres é a mesma. É a mesma. Sabe uma coisa que é bem... Você costuma usar, Gidio? Sim. Tá sem microfone, mas sim, super tranquilo. E legal. Desculpa, eu te derrubo. Por exemplo, pra quem gosta de peças de alfaiataria, por exemplo, você pode jogar como se fosse um cinto em cima de uma peça de alfaiataria. Então, também fica estiloso. Fica chique, então. Não tem necessidade de ser com jeans, com uma roupa mais descolada, ou com uma roupa mais esportiva. Combina com alfaiataria. Com tudo, com a roupa que você tá, com a roupa que eles... Até com uma roupa de ginástica também, né? Você tá indo pra academia, e aí você coloca aqui uma pochete, pega a bike e vai pra academia. Olha aí, você tá mais alfaiataria também. Olha aí que bacana. Super bonito. Porque dá também aquele toque moderno, mais atual pra aquela roupa, né? E a liberdade de você estar com os seus pertences e as mãos livres. Então, assim, na minha opinião, é um acessório fundamental pra que a gente tenha no armário, até pra diversificar as nossas opções. E ele é tão polêmico e tão interessante, que ganhou um dia só pra ele. Ontem foi o dia... É internacional ou nacional? Me ajuda aí. Internacional da pochete. Pensa como ela é polêmica, né? É verdade. E como ela tá no meio do assunto. Então, para com essa ideia, gente, de que a pochete não é legal, de que é cafona, porque isso é passado, né? A gente quer tá na moda, a gente quer tá bem e quer praticidade também. A pochete entrega tudo isso, né? Isso. Ah, muito legal. Obrigada, viu, Didio? Muito bom. Eu quero agradecer a Sheula e o Didio que estiveram com a gente e também a Renata Melo, que é consultora de imagem. Obrigada, viu? Obrigada. Prazer estar novamente com você. Prazer foi todo nosso. Até uma próxima, querida. Pra fazer contato com a Renata, você vai lá no Insta e começa a seguir. Arroba Renata, underline Melo. Melo com dois L's, tá? Arroba Renata, underline Melo. Obrigada pelas dicas. Até uma próxima, viu? Obrigada. Muito bom. Adorei, gente. Vou começar a usar mais a pochete. Tchau. 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 Tchau.